Para um despercebido, iria passar em branco, mas como meu olhar está atento a tudo, lá estou vendo alguma coisa, ainda não conseguiu ver, não, e agora que está aproximando mais, já viu, seu olhar está mesmo ruim, hein, que bicho é aquele lá, tomando sol, descansando, não sabe, ó, ó, Vai, sobe, sobe, é a iguana, hein, essa iguana está muito famosa aqui na lagoa, várias pessoas já tiraram foto com ela, hein, ela dá umas três chicotadas no povo, vamos protegê-la, deixa aí, e o vento está bravo, hein, o vento está bravo, e a iguana vai tentando subir, ó, a iguana da lagoa de Paramirim, você já viu, se não, breve verão.